Tô sem voz, eu vim de dois compromissos, tô cansado, mas eu vim adorar o Senhor nessa vigília da minha casa, da minha família, uma vigília que é bastante falada, vigília das pratas da casa, fico muito feliz. Canto aqui rápido e entrego o microfone. Quem é um homem que teve o poder de andar sobre o mar? Canta. Quem é ele que pode fazer o mar se calar? Canta. No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade, com toda a autoridade. Muito forte, canta a casa, vai. Que fazer Israel Canta, crente, me ajuda, vai, canta. Levanta sua mão e canta isso. O hino da vitória. Essa parte eu sei. Levanta a mão e canta. Canta, vai, canta, vai, canta, vai. Canta. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar. Não tenha medo, irmão. Se afastar. Se você estiver na Virgínia, você vai orar pro crente que está do teu lado e vai cantar pra ele isso. Olha pra ele e fala pra ele. Vai, canta, vai. Toda vez que o mau vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ar. Se passar isso pelo fogo. Canta, crente, me ajuda, vai, canta, vai. Quando estiver frente ao mar e não puder. Canta, crente, me ajuda, vai, canta, vai. Canta, crente, me ajuda, canta, vai. Canta, crente, me ajuda, canta, vai. Toda vez que o mau vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. Canta, crente, me ajuda, canta, vai. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão que vai profecia. Rememora, rememora, rememora. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô mudando o cenário porque eu quero. Ai, eu já. Canta, crente, me ajuda, canta, crente, me ajuda, canta, crente, me ajuda. E ainda tem vida aí. E mesmo que o diabo diga que é o fim. Eu já termino, eu já termino Oh Deus Ainda tem vida aí Levanta a mão que eu termino agora Lá me amou, lá me amou, lá me amou, lá me amou Ninguém vai me calar, já adorarei Meu Deus, eu fiz isso aqui agora Quando chegar aí no céu Ninguém vai me calar, já adorarei Está no meu querer, minha Lá me amou, lá me amou, lá me amou Levanta a mão que eu vou confessar Levanta a mão, crente Lá me amou Seja curado, seja renovado Todo enterro hoje está sendo cancelado Lá me amou, lá me amou, lá me amou Ele está aqui, ele está passando aqui Ele está aqui, ele está passando aqui Ele está aqui Cada glória que fica é um demônio que cai Cada glória que fica Aqui está tudo, é um demônio que cai Ele está aqui, ele está aqui Ele está aqui, ele está aqui Ele está aqui na glória, ele está aqui no céu Uram a cantora paga Riminicando a propina Cantora propina Uram a cantora Pobinanya Quem é do nessa guerra Tereba Meu Deus